CR7 pra fazer! Alexander Arnold Pedri com ela Olha a bola enfiada Defendeu, tem bola em jogo Chance desperdiçada, morreu aqui Tá aí, final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa Se segura a segurança Apita o árbitro, a bola rola Vamos nessa! Tchau! 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 Gimbola rolando, vamos para o segundo tempo. Olha só, bola enfiada. Bola enfiada, olha o perigo. Gol! Na primeira teve defesa. No rebote ele guardou. Bola para o fundo do gol. 4 a 1, dupla carbole em jogo. 4 a 1, dupla carbole em jogo. Ronaldinho. Recebe Pedri. Nada, Nina, não desta vez. Pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. Opa! É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada 8 horas. Canter. Cristiano Ronaldo com a bola. Tem espaço, dá para descer. Gol! 1, 2, 3, 4. Isso sim é uma goleada. Para expolar o narrador, dá 5 a 1. Cristiano Ronaldo. Olha o gol do De Bruyne. Defesaça do Terstegen. Que maravilha. Sensacional o alemão agora, Vilani. Olha como ele foi buscar essa bola. Atenção, cobrou. Pega na área. Golaço! CR7. Pega na área. Pega na área. Pega na área. Pega na área. Tchau.